E aí pessoal, beleza? Este vídeo vai mostrar os 10 melhores games de Neogel já feitos. É um top 10. Gostaria de deixar claro, porém, que é apenas o meu gosto pessoal. São os meus 10 jogos preferidos. Em décimo lugar temos o jogo Shock Troopers. Este jogo oferece uma dose de ação frenética, que vai manter você grudado na tela do começo ao fim. Com uma perspectiva vista de cima, reminiscente dos clássicos como Comando e Ikari Warriors, Shock Troopers coloca os jogadores no meio da ação, enfrentando hordas de inimigos em uma série de missões desafiadoras. Os personagens cativantes e bem caracterizados adicionam uma camada extra de imersão, fazendo com que você se conecte com cada um deles enquanto luta para salvar o mundo. Além disso, um recurso único desse jogo é a possibilidade de escolher diferentes caminhos durante a jogabilidade, adicionando uma grande dose de replayabilidade e permitindo que os jogadores explorem novas estratégias e desafios a cada partida. Embora o Anel Gel seja mais conhecido por seus jogos de luta e ação, não podemos ignorar os momentos divertidos e competitivos que os jogos de esporte nos proporcionam. Enquanto muitos podem considerar os jogos de futebol como algo mais adequado para os consoles tradicionais, caseiros, Super Sidekicks 3 prova que o Anel Gel pode sim oferecer uma experiência de futebol emocionante e envolvente. Com gráficos coloridos e vibrantes, jogabilidade acessível e controles responsivos, Super Sidekicks 3 me cativou desde o primeiro momento. A competição acirrada, os dribles habilidosos e os gols espetaculares tornam cada partida uma experiência emocionante. É um daqueles jogos que você pode jogar por horas a fio, seja sozinho ou com amigos. Então, enquanto os jogos de esportes podem não ser o destaque do Anel Gel, Super Sidekicks 3, certamente merece seu lugar nesse Top 10, como uma homenagem aos momentos divertidos e competitivos que ele nos proporcionou. Em oitavo lugar destaco King of Fighters 95, Agora, antes que vocês comecem a jogar pedras, deixe-me explicar. Esta escolha não é apenas sobre o 95 em si, mas sim uma homenagem a toda a série The King of Fighters. Para mim, o 95 é o ápice dessa série incrível que todos nós amamos. Além de trazer uma experiência de luta empolgante e memorável, Ele é um verdadeiro espetáculo visual. Os cenários do jogo são simplesmente deslumbrantes, retratando uma variedade de locais que vão desde ruas urbanas até ambientes exóticos e misteriosos. A animação dos personagens é igualmente impressionante, com movimentos fluidos e detalhes meticulosos que dão vida a cada lutador. Mas o que realmente eleva o The King of Fighters 95 a outro patamar são os golpes à disposição dos jogadores. Com uma quantidade enorme de movimentos para dominar, cada partida é uma oportunidade de experimentar novas estratégias e aprimorar suas habilidades de luta. E a brilhante ideia de combinar três lutadores que são oriundos de franquias famosas da SNK adiciona uma camada extra de profundidade e variedade ao jogo, permitindo que os jogadores criem equipes únicas e explorem diferentes sinergias entre os personagens. Por último, mas não menos importante, o The King of Fighters 95 é repleto de personagens carismáticos que cativam os jogadores por sua personalidade única e estilo de luta distintivo. Desde os favoritos dos fãs como Kyo e Terry Bogard, até os novos lutadores que foram introduzidos nessa edição, cada personagem é memorável à sua maneira que contribui para a riqueza do universo de The King of Fighters. Então, enquanto o The King of Fighters 95 é o meu favorito, pessoal, quero aproveitar esse momento para celebrar toda a saga The King of Fighters e a diversão e emoção que ela nos concedeu ao longo dos anos. Essa série é verdadeiramente um marco na história dos jogos de luta e continuará a ser lembrada e apreciada por muitas gerações. Em sétimo lugar, temos mais um jogo de luta, Breakers. Este jogo se destaca pela sua jogabilidade fácil de aprender, mas difícil de dominar. Com combos acessíveis e animações suaves, Breakers oferece uma experiência de luta envolvente para jogadores de todos os níveis de habilidade. Os personagens caricatos e animação vibrante adicionam um diferencial a este jogo, enquanto a clara inspiração em Street Fighter é uma homenagem descarada à qualidade do clássico dos jogos de luta. Entre os personagens mais marcantes de Breakers, temos Tia, Daolong, Sho e Piele. Cada um com seus próprios estilos de luta únicos e personalidades cativantes. Tia, a ágil lutadora de kickboxing, é conhecida por sua velocidade e agilidade inigualáveis. Daolong, o mestre de artes marciais chinês, impressiona com seus movimentos fluidos e técnicas devastadoras. Xô, o ninja misterioso, é o mestre em combate corpo a corpo. Por fim, Piele, o exótico dançarino de flamenco, combina a graciosidade com força bruta em suas batalhas, deixando seus oponentes atordoados e surpresos. Com esses personagens marcantes e uma jogabilidade envolvente, Breakers prova a ser muito mais do que apenas uma cópia de Street Fighter. É uma experiência de luta única e memorável que certamente deixará uma impressão duradoura em todos os que o jogarem. Em sexto lugar, temos um representante de um dos gêneros mais icônicos do Neo Geo. Agora, antes de mencionar o meu favorito, quero fazer menções honrosas para todos os incríveis títulos de Shutting Up que ajudaram a definir esta plataforma. como Pool Star, Blazing Star, Strikers 1945 Plus, entre outros. Desde as batalhas espaciais frenéticas até os chefes gigantescos que desafiam a gravidade, os jogos de nave do Neo Geo sempre proporcionaram muita emoção. No entanto, o meu favorito é o Veo Point. Esse jogo é simplesmente fenomenal. Ele se destaca por sua perspectiva única em 3 quartos, que adiciona profundidade e estratégia à jogabilidade. Além disso, a explosão de cores dos sprites, a trilha sonora eletrônica animada e a animação dos sprites que se movem como em um desfile de carnaval cria uma experiência visual e auditiva verdadeiramente cativante. Veo Point é um daqueles jogos que me fazem voltar vezes e vezes para mais uma partida. E é por isso que ele merece o seu lugar de destaque neste top 10. Em quinto lugar, destaca um jogo que é uma espécie de Pong anabolizado, o game Windjammers. Embora muitos possam não associar imediatamente o Neo Geo a jogos de esporte, como eu já falei, Windjammers se destaca como uma exceção notável, que oferece uma experiência de jogo incrivelmente divertida e única. Imagine um jogo de Pong, mas com uma dose especial de adrenalina. Windjammers coloca os jogadores em uma quadra de frisbee rápida e frenética, onde a velocidade, os reflexos rápidos e a precisão são fundamentais para alcançar a vitória. Com uma jogabilidade fácil de compreender, mas difícil de dominar, Windjammers oferece uma experiência competitiva emocionante para jogadores de todos os níveis de habilidade. O que torna Windjammers especial são os power-ups estratégicos e os movimentos especiais que os jogadores podem utilizar para surpreender e superar seus oponentes. Desde lançamentos poderosos até curvas enganosas, cada partida é uma montanha russa de emoções e reviravoltas. A experiência de jogar Windjammers em dois jogadores é verdadeiramente inesquecível. Sempre me reúno com amigos para uma sessão de jogos. Windjammers está no topo da lista. Não há nada como a sensação de vitória quando você derrota seu amigo em uma partida acirrada ou a rivalidade amigável que se desenvolve conforme vocês se enfrentam repetidamente em busca da supremacia da quadro. Além disso, a atmosfera vibrante e os gráficos cativantes do jogo cria uma experiência visualmente estimulante que completa perfeitamente a ação frenética na tela. Windjammers é uma verdadeira celebração da diversão descomplicada e da competição amigável. E é por isso que eu o escolho como meu jogo de esporte favorito no Neo Geo. Em quarto lugar, destaco o game Fatal Fury Especial. Este jogo exala imponência em cada pixel com personagens que transbordam carisma e personalidade. A trilha sonora fantástica completa a atmosfera épica das lutas enquanto a adição de novos personagens enriqueceu ainda mais a versão baseada no clássico Fatal Fury 2. Lembro-me com carinho das muitas fichas perdidas nesse jogo e das inúmeras horas passadas nos cliperamas mergulhando nas batalhas intensas e emocionantes de Fatal Fury Especial. Entre os personagens mais marcantes de Fatal Fury Special temos Terry Bogard, o icônico protagonista da série conhecido por seu boné vermelho e seu estilo de luta inspirado em artes marciais e wrestling. Andy Bogard, irmão de Terry, também faz sua presença marcante com seus movimentos rápidos e ágeis de ninja. Mei Shiranui, a bela e poderosa ninja, conquistou o coração dos fãs com sua graça e habilidades de combate excepcionais. O retorno de The King e Toon Foo Who adiciona uma nostalgia bem-vinda ao elenco oferecendo novas oportunidades para os jogadores reviverem as batalhas clássicas e emocionantes que tornaram a série tão querida pelos fãs. Com esses personagens marcantes e uma jogabilidade envolvente Fatal Fury Special continua a ser um dos pilares do gênero de jogos de luta deixando uma marca indelével na história dos videogames e no coração dos jogadores que tiveram o prazer de experimentá-lo. Chegamos ao terceiro lugar e agora está na hora de falarmos de uma obra-prima dos jogos de luta para Neo Geo o game Art of Fighting Este jogo não apenas estabeleceu novos padrões para o gênero mas também cativou os jogadores com sua riqueza de detalhes e sua abordagem inovadora Uma das primeiras coisas que se destacam em Art of Fighting são os sprites enormes e detalhados que dão vida aos personagens de uma maneira que poucos jogos da época conseguiam A aproximação dinâmica da câmera durante os combates enfatiza a intensidade dos confrontos enquanto o impacto dos golpes é visível e palpável adicionando um extra de realismo e imersão à experiência Mas o que realmente torna Art of Fighting tão especial são suas inúmeras inovações no gênero de luta desde a introdução da barra de magia que permite aos jogadores executarem movimentos especiais poderosos até a trilha sonora envolvente e a narrativa emocionante que acompanha o resgate de Yuri por Robert e Heo cada aspecto do jogo é meticulosamente elaborado para criar uma experiência que é ao mesmo tempo desafiadora e envolvente A história envolvente combinada com a jogabilidade sólida e os visuais impressionantes fazem de Art of Fighting um dos melhores jogos de luta já lançados para o Neo Geo É um verdadeiro clássico que merece ser celebrado e reverenciado por sua contribuição para o gênero e por proporcionar aos jogadores uma experiência de luta incomparável Gostaria apenas de fazer um adendo aqui no Art of Fighting e lembrá-los que o jogo na época não foi bem aceito pela crítica recebeu notas baixas por exemplo na Electronic Game Monthly entre outras Entretanto, o tempo mostrou que este é um clássico pelo número de fãs que o jogo conserva e pela replayabilidade do game É um jogão, gente Experimente Em segundo lugar, temos um game que nos transporta para o fascinante mundo do Japão feudal Samurai Shodown 2 Este título não apenas captura a essência e a beleza desse período histórico Mas também oferece uma experiência de jogo profundamente imersiva e emocionante Desde o momento em que você inicia uma partida É fácil se perder nos cenários deslumbrantes E retratam paisagens pitorescas do Japão antigo A atenção aos detalhes é simplesmente impressionante E cada cenário parece uma obra de arte em si mesmo Adicionando uma camada extra de imersão à experiência A introdução da luta com armas foi uma inovação Que elevou o gênero de luta a novos patamares Proporcionando aos jogadores uma experiência única e desafiadora A jogabilidade responsiva e fluida Permite que os jogadores executem movimentos precisos e estratégicos Enquanto a ampla variedade de lutadores disponíveis para escolher Garante que cada partida seja única e emocionante A trilha sonora típica do Japão antigo Complementa perfeitamente a atmosfera do jogo Mergulhando jogadores ainda mais no mundo místico e misterioso De Samurai Shodown 2 E é impossível falar desse jogo sem mencionar A história mitológica envolvendo Mizuki E outros personagens que povoam este universo rico e complexo Mas talvez o que mais se destaque em Samurai Shodown 2 Seja a pixel art impressionante Que dá vida aos personagens e cenários Cada sprite é meticulosamente desenhado e animado Capturando a beleza e a graciosidade dos samurais Em combate de uma maneira que só a pixel art pode fazer Em resumo, Samurai Shodown 2 é uma verdadeira obra-prima Que transcende os limites do gênero de luta Oferecendo uma experiência que é ao mesmo tempo visualmente deslumbrante Emocionante e imersiva É um verdadeiro tesouro do Neo Geo Que merece seu lugar de destaque neste Top Ten Antes de revelar quem é o campeão deste Top Ten Vou deixar para vocês alguns flashes de menções honrosas Omoishiro que é o nosso simples Igo! Round 1 Fight! Pronto! 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 Tch! Kouken! Kouken! Tch! Sh! Tch! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E finalmente chegamos ao topo do pódio e não poderia haver outro jogo senão este fabuloso, extraordinário e fantástico Metal Slug 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí